E aí Tava do oi Nossa, eu não tenho chance de pegar uma porca aí de um vídeo Pera Você não faz introdução para os teus vídeos? Ô, você não faz introdução para os teus vídeos? Maldito Não, tem vídeo que eu nem estou mais fazendo não, uma chatice isso aí Então eu faço para você Ah, tem um motivo que eu faço Esse que você pode fazer, já está gravando Já matei um corno aqui Viado, porra Ai, esse é o filho de uma mãe que presta serviços sexuais Véio, pega essa frete e fica no recuo da mãe Que graça Que ódio Toma Toma, viado Vai lá para o inferno, morre mesmo Eu vou ter que falar agora tudo bonitinho para não falar nos teus inscritos Então, o filho de uma senhora que presta favores sexuais Que tem parentesco demoníaco Eu não entendi o que ele falou Me matou Vai tomar no cu, porra Como eu estava dizendo galera, o Zete usa hack, tá? Então... Eu estou sentindo uma treta O que o Zete usa hack aí é uma pessoa chamada Thais Nossa, essa o Zete usa é muito hack Onde o seu filho de um gay? Seu pedaço de fezes que sai do ânus de uma senhora vagabunda Corre, coronó Cadê você? Cuidado, 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 cuidado Mata, mata, não é que essa Thais? Cadê, cadê? De onde veio esse fogo, velho? Ele tirou do... Nossa, ele até é anti-chama, cara Nossa Zete se esconde, se esconde, corre, corre Corre, sobe Vério, como que ele consegue me empatear? Eu não consigo acertar o puto Olha a língua Vou pegar minha roupinha aqui de pobre Porque pobre é uma droga Agora eu vou matar, esse é o mato Esse é o mato Mato aqui Todo mundo Opa, tem alguém vindo, tem alguém vindo Já vou tacar rola Nesse aqui Nossa, tem alguém Nossa, nossa, nossa Quase, quase que eu morri Ai, que delícia, porra Ai, que delícia Ai, que delícia, cara Não Não Nossa Ainda não Mato todo mundo nessa caralho Ah, viado, me matou Quase, quase, mano Quase Nossa, foi quase Eu vi tudo Tudo Star Wars Lobby Relata Ah, nossa Fui quicada porque falaram que eu voei Sua hack, eu gravei Como eu tava dizendo, galera O Zed usa hack, tá Então Sabe, viu, nem sabe Meu nome Se diz meu melhor amigo ainda Eu sei o seu nome Seu nome é Thay Durante Durante Durante, meu nome Não, eu não sei Não, não Eu sei como que se escreve Ele me chamou de pai Durante Eu sei o que eu vou fazer Eu sei o que eu vou fazer Legenda Adriana Zanotto